Pra quem, Donati, não tira o chapéu. Não tira o chapéu. Já tá com o chapéu dele. Já tá com o chapéu aqui. Já sou como é chapéu. Sim, chapéu do surfista. Por favor, a gente pode fazer o seguinte. A gente pode ir passando pelo elenco e aí a gente vai falando se tira o chapéu ou não. É uma boa, é uma boa. Aí fica mais dinâmico também, né? É, Everton. Tira o chapéu, com certeza. Até uma salva de palmas, mano. Everton, tira o chapéu pro Everton. Tira o chapéu, sem dúvida. Vamos pegar a lateral direita, Marcos Rocha. Olha, velho, se a gente pensar na... Se a gente pensar na escassez de lateral, é tão difícil, né, você achar lateral. Ah, eu tiro o chapéu, cara. Mas eu tiro o chapéu assim, não com gosto de... Você tira meio o chapéu. É, deixa o chapéu de lado, assim, porque... Chapéu de lado pro Marcos Rocha. Meio o chapéu de lado, porque assim, não vai ter melhor e eu acho que ele ainda pode ser útil, pode ser um bom reserva, ou se entrar numa fase boa, pode ser titular, mas é daquele jeito, né? Meio chapéu, meio chapéu. Meio chapéu pro Marcos Rocha. O Mike, não sei se você quer colocar o Mike na jogada ou não. Eu tiro o meu chapéu pro Mike, o Mike tá na minha lista de dispensa. Eu vou anotar aqui a lista de dispensa, tá? Isso, isso. E agora vamos pra... Pra zaga, né? Cara, pra zaga eu acho que eu tiro o chapéu pra todos os nossos... Eu tiro também, eu acho. Luan, tiro o chapéu. Ah, tiro o chapéu. Eu tiro o chapéu pelas últimas partidas Luan, porque se, né... Não vou colocar os outros anos aí, que foi mais ou menos, mas ultimamente tem jogado bem, mano. Então eu tiro o chapéu também, mano. Luan, tiro o chapéu. Vitor Hugo, tiro o chapéu. Felipe Melo, né? Sim. Tira. Gustavo Gomes. Tira. Azaga, ok. Agora a lateral esquerda. Vinha. Ah, eu tiro o chapéu. Tiro o chapéu pro Vinha, tiro o chapéu pro Vinha, né? Diogo Barbosa. Agora eu quero ver, hein? Não tiro. Não tiro o chapéu pro Diogo Barbosa, hein? Diogo Barbosa é lista de dispensa. Lista de dispensa, hein, ó. O João Pasquale já mandou aqui, ó. O João Pasquarelli já mandou, ó. Vaza. João? Quem que se chamou, cara? Pasquale. Desculpa, viu, João? Vou ler rápido aqui, mano. O pessoal não quer nem de... Não quer nem o Diogo pintado de ouro, hein, mano. Ah, cara. Raimedes eu já falei, né? Eu tiro o chapéu porque eu acho que ele ainda pode ser útil. Apesar de achar aqui o modo como ele foi contratado, o dinheiro que ele ganha, mas foi uma contratação de louco, eu não teria trazido. Mas já que ele tá aí, eu acho que pode ser útil ainda pro elenco. Acho que ele ainda pode melhorar. Acho que ele é um pouco vítima, né? Dessa bagunça que é o Palmeiras. Então eu acho que manteria o Ramírez no elenco, sim. Bruno Henrique. Chegou a hora da grande verdade. Bom, eu não tiro o meu chapéu. Eu não tiro o meu chapéu pro Bruno Henrique. Ah, Bruno Henrique não dá, né, mano? Bruno Henrique, infelizmente, não dá pra tirar o chapéu, mano. E eu vou falar, hein? Vai você, depois eu falo. Não, não, pode falar, pode falar. Você vai falar sobre o Bruno Henrique? Ah, cara, o Bruno Henrique, ele... Ele ajudou bastante o Palmeiras. Sou grato ao Bruno Henrique, cara. Eu não tenho ingratidão, não. Eu acho que, assim, uma das coisas que a gente não pode ser é ingrato, né? Então, assim, passaram jogadores importantes que renderam em algum momento e que em outro passaram a não render, como o Moisés, por exemplo. Mas acho que a gente não pode ter ingratidão, né? Eu lembro que muitos torcedores desceram a lenha no Moisés, pegando pesado até, né? Então, assim, foi um jogador importante em 2018. Ajudou a gente. Foi legal, aí jogou bem. Mas já fazem dois anos que a gente não vê o Bruno Henrique em campo. Não consegue armar, não consegue marcar. Corre todo empenado, pesado. Parece que tem dois sacos de cimento na perna. E agora ele tá errando até passe. Até passe ele tá errando. Coisa que ele não errava. Então, aquele Bruno Henrique com intensidade, que chegava muito na área adversária pra fazer gol e tudo mais, não existe e talvez nunca mais vai existir. Mas Bruno Henrique, pra mim, é lista de dispensa. Olha lá, tá brincando. Isso mesmo, o filho do seu Madruga, chiquinha, tá aqui com nós. Vamos pros moleques? Ah, nem precisa parar, né? A gente tira o chapéu pra Patrick de Paula. Tira o chapéu. Pra Gabriel Menino. A gente tira o chapéu. Ah, cara, o que eu acho do Zé Rafael é que ele é mais uma vítima da bagunça chamada Palmeiras. Eu acho que é um jogador que tem uma ótima roubada de bola, tem força física, tem um bom passe curto, tem um bom drible curto. Eu acho que o Zé Rafael tem que ser usado no Palmeiras como meio campo. Volante ali, segundo volante, primeiro volante. Na ponta, não dá. Ele marca, igual o amigo aí falou, ele marca pela ponta, mas ele não ataca, cara. Não é a dele. No Bahia talvez fosse, no Palmeiras isso não deu certo, já ficou provado. Então o Zé Rafael pode ser utilizado no meio campo. E eu gosto muito do jogador, cara. Eu gosto, eu acho que ele é jovem. A gente não pode desprezar jogadores como ele, que é meio coringa, assim, né? Por conta de trabalhos ruins, né? Como esse do Luxemburgo. Eu gosto do Zé Rafael, cara. Eu acho que ele pode render, sim. Então eu tiro o meu chapéu para o Zé Rafael, tá? Tiro o chapéu para o Zé Rafael, né? Tiro o chapéu! Faltou o Jailson, a gente não falou do Jailson? Falou, né? Acho que não, mas deixa o Jailson, reserva lá, pô. O que vai falar do Jailson? Não tem nada para falar dele, não. Não, mas tem que falar. Tira ou não tira? Ah, tira, tira. Tá bom. Lucas Lima? Ah, de novo. Vamos lá, audiência rotativa do YouTube. Acho que o Lucas Lima pode ajudar ainda. Eu vejo ele esse ano com um pouco mais de vontade, participando mais do jogo. Acho que em algumas situações poderia jogar ao lado do Patrick de Paula e do Gabriel Menino para ter um time ofensivo. Acho que é melhor, cara. Acho que é o melhor meia que a gente tem, mas ainda assim é muito pouco, é muito fraco. Já ganha uma nota violenta faz tempo, não produz nada. Já passaram vários treinadores. Toda aquela história que a gente conhece, né? Não tira o chapéu, velho. Não tira. Não tira o chapéu. O Casimba... É, dispensa. Assim, esse ano eu acho que ele tem que jogar. Mas é dispensa. Se a gente for analisar, é dispensa. Agora vamos do Rafael Veiga. Eu torceria demais, velho, pro Rafael Veiga. Demais, demais. Eu adoraria que ele desse certo no Palmeiras. Dizem que é palmeirense. Dizem que gosta do clube. Os treinadores, eu não sei o que eles veem nele, que pedem a permanência dele. Eu não sei o que os caras conseguem ver. Eu adoraria que ele desse certo, mas não deu. Cara, o Veiga... Puta que pariu, velho. Não dá, não dá. Então não dá mais. É sumido. É, o Veiga tá... Ele não faz a diferença, né? Não faz diferença nenhuma, né, mano? Agora Scarpa, né? É outro. O Scarpa que vai comer bolacha dele lá, andar de skate, ler livro, tocar violão. Então, cara, eu gosto do Scarpa, velho. Torci pra que ele viesse. Todo mundo, né, mano? A treta lá com os advogados do Fluminense. Ele já é um campeão por isso, né? Conseguiu vencer os advogados do Fluminense. Parabéns. Mas parece que é o maior título que ele vai conquistar na carreira dele aí dentro do Palmeiras. Porque não dá, cara. Também, pô, eu gosto demais do Scarpa, mas não sei o que acontece, velho. Ele vai atacar o corpo. Caralho, mano. Passou a Hayabusa aí, mano. Passou. Era o Scarpa. Esse daí não tem escarpamento. Voltando, não tira o chapéu. Scarpa também é lista de dispensa. Tá aí, 3,5 do nosso elenco na lista de dispensa. Cara, o Rony pra mim, de verdade, velho. Já seria lista de dispensa, cara. Já seria, porque... É verdade o Rony, né? Dificilmente eu acho que o Rony vai produzir alguma coisa. Só que assim, você acabou de contratar o jogador, não dá pra você se desfazer dele assim, né? Vai ter que tentar fazer ou jogar a bola de alguma forma. Eu não tiro o meu chapéu pro Rony, não. Apesar de não colocar ele na lista de dispensa, eu não tiro o chapéu, não, velho. Tá louco. É, eu não colocaria ele na lista de dispensa, mas também não tiro o chapéu aí, porque até agora não mostrou porque que veio, né, mano? Eu tiro o meu chapéu pro Luiz Adriano. Eu acho que ele não é o centroavante que o Palmeiras precisa pra vencer uma Libertadores, alguma coisa assim. Mas eu acho ele um bom atacante. Bom, não ótimo. Bom atacante. É, acho que sim, se ele recebesse mais bolas, ele faria mais gols. É um cara que... Ah, qualquer atacante no Palmeiras, né? Vai e passa fome. Cara, eu tiro o meu chapéu pro bigode. Acho assim, tem muita gente aí falando que ele tá jogando mal, que ele tá acabado e não sei o quê. Concordo, a fase técnica dele não é boa, mas pra mim o bigode também é vítima, tá? Também é vítima da bagunça que o Luxemburgo leva a campo. O bigode não é ponta, cara. Se você ficar escalando o bigode na ponta, ele não vai render. Nenhuma coisa que você colocar o Everton de lateral, velho. Não dá, tiozão aí. Sabe, tiozão? Big uncle. Então, não dá. O bigode não é ponta, velho. E agora chegou, né? Chegou na pessoa mais... Que está sendo mais questionada nos últimos dias aí, né? Wanderlei Luxemburgo. Eu não tiro o meu chapéu pro Luxemburgo. Eu não tiro o chapéu! Não tiro o chapéu! Não tiro o chapéu, mas também não o mandaria embora. Vou explicar. Apesar de ser controverso, eu vou explicar. Eu acho que a frase que define o Luxemburgo é aquela... Peixe morre pela boca. O Luxemburgo é um cara que sempre teve um ego gigantesco, né? Ele nunca conseguiu ficar quieto. Ele nunca conseguiu perder a chance de ficar calado. Ele parece que sempre tem que falar, sempre tem que provar, sempre tem que dizer que ele fez, que ele é o melhor, que ele sabe, que ele pensou. Contar pro Luxemburgo... Ele é aquele cara assim, tipo, você vai contar um negócio, acabou de acontecer. Você vira e fala, pô, aconteceu não sei o quê. Ah, já sei. Ah, já conheço. Você é velho. O Luxemburgo é esse tipo de cara, sabe? Então, é difícil. Ele é o cara que está sempre falando coisa. E ele se complica pelo que fala. Toda entrevista você vê ele falar, você fala, porra, olha como entende de futebol, né? Caramba, agora vai. Agora ele vai arrumar o time. E não arruma. O time está cada vez pior. Então, ele parece que fica nesse mundo das ideias dele, mas na hora de pôr na prática, não vai. O Luxemburgo tem uma história maravilhosa no futebol, uma história maravilhosa no Palmeiras. Isso não vai apagar. O que ele construiu está lá, cara. Parabéns. Só que assim, isso foi há 20 anos atrás. O tempo realmente parece ter passado. E eu era desses caras que acreditava que não tinha aquele negócio de ficar para trás, sabe? Do tipo, ah, esse treinador não se reciclou. Esse cara está ultrapassado. Eu não gostava desse termo porque... Pô, se o cara já sabe de futebol, se ele já entende do riscado e a cada ano ele vai ficando mais experiente, porque a gente assiste futebol e a gente sabe o que mudou. Se você perguntar para qualquer cara que acompanha, mano, o que mudou do futebol dos anos, vai? 90 para agora. Pô, o futebol está mais rápido, está mais físico, tem menos espaço. Os treinadores priorizam jogadores mais altos, mais fortes. O drible já é uma coisa que não se vê tanto. É mais um time que tem condições, tipo um Liverpool, tipo um PSG, que contrata jogadores acima da média. Esses caras driblam. De resto, o futebol é mais dinâmico, né? Então, essas são algumas das mudanças do futebol. Se torna um jogo muito mais tático. Só os times que realmente tem esse jogador que pode abusar do talento que abusa. De resto, é uma outra história. Então, assim, a gente que acompanha o futebol vê essas mudanças. Então, não é possível que um treinador não veja, sabe? É isso que eu pensava. Mas realmente parece que o tempo passou para o Luxemburgo. Porque ele não consegue fazer esse time jogar. Não consegue, cara. O time não joga. É diferente do Felipão. O time do Felipão tinha uma cara feia, mas funcionava. Você sabia como ia jogar, você sabia qual era o time, você sabia tudo o que ia acontecer dentro do jogo. O próprio time do Cuca, que alguns jornalistas, alguns torcedores falavam que era feio, que era o Cuca bola, não sei o quê. Você tinha identidade. Você tinha padrão de jogo. O time do Luxemburgo não joga por resultado e não tem padrão de jogo. Ou seja, não temos nada. Só que por que eu mandaria o Luxemburgo... Por que eu não mandaria o Luxemburgo embora? Porque eu acho que mandar o Luxemburgo embora é colocar um band-aid para estancar uma hemorragia. Os problemas do Palmeiras não passam só por treinador e nem só por elenco. Sim, por elenco, por treinador e principalmente por diretoria. A gestão do Galeote está destruindo tudo.